Sim! Mais uma vez aqui com o programa Rig on Fire. Hoje eu trouxe um pedal aí extremamente pedido. É o Flama Preamp, mais conhecido como FS06. Bom, o que é esse pedal? O nome Preamp faz mais sentido se você pensar que ele tem várias emulações de pré-amplificadores aí dentro. Ele chama Preamp porque ele tem várias emulações de vários pré-amplificadores famosos. E ele é programável, é digital, óbvio. Antes de qualquer coisa, esse vídeo é patrocinado, só que eu tenho liberdade para falar o que eu quiser, e eu vou ser extremamente honesto, então vamos lá. O que acontece aqui? E aqui você vai ter, como você tá vendo aí, no canal 1, é baseado no Fender Blues Deluxe. Aí você vai ter dois canais, o canal azul e o canal vermelho. O canal vermelho sempre vai ser com mais distorção, o canal azul seria o amplificador limpo, tá? Depois você vai ter o número 2, que vai ser outro pré-amplificador baseado no Vox AC30. No 3 você vai ter esse que chama Coral Riff, que é baseado no amplificador, se eu não me engano, Joe Mayer, talvez o Joe Baramassa usa, o Tio Rock. Amplificador de boutique, muito legal. Então é baseado com dois canais também, você vai ter o canal azul e o canal vermelho. O número 4, 4 é baseado num Plex de 50 watts, no Marshall Plex. De novo, você vai ter dois canais, o que não significa que o amplificador teria dois canais, um Plex só tem um canal, mas é mais ou menos um set dele limpo e um set dele super sujo, né? E você tem controle de ganho, enfim, como vocês estão vendo aí. No 5, você vai ter um... o que você vai ter mesmo? No número 5 você vai ter um Friedman Brown Knight, que é o amplificador, é o carro-chefe da empresa, que é o BI, né? Que deu a origem ao BI Overdrive, enfim. Mas aqui é baseado no pré-amplificador desse amplificador. Bem legal de novo, limpo, sujo. No 6, você vai ter a emulação de um Mark IV, mesma história. E no 7, é baseado no pré-amplificador do EVH 5150. Outra coisa que você tem é o seguinte, você tem... Está vendo esse negócio piscando? Esse negócio piscando significa que o cab simulator dele, não sei se é um impulso response que vem aqui dentro, o manual não diz, mas tem um cab simulator para você ligar em linha e funciona muito bem. O que você vai ouvir aí hoje é o cab simulator dele. Eu não vou passar o impulso response por fora. Mas você pode desligar o cab simulator. Só segurar esses dois botões aqui, você vai desligar o cab simulator para você ligar num outro impulso response ou na frente de um amplificador, quando existe uma caixa disponível. Mas quando você precisa ligar em linha, essa simulação de alto-falante e microfone funciona muito bem, como vocês vão ouvir aí. Uma opinião geral de cada pré-amplificador que ele oferece aí. Cara, todos eles são extremamente convincentes. Todos eles, menos o número 6. O número 6, na minha opinião, foi equívoco. O número 1 é um Fender Blues Deluxe. Muitos você vai ver é que é muito parecido. O número 2 é um Vox AC30. Até toca uns trechinhos de Queen aí. Meu, fica muito, muito próximo do som. Eu já toquei bastante no Vox AC30. É muito parecido. Eu achei muito legal. No número 3, você tem um timbre de Blues Rock, Heavy Blues, muito bacana, que é esse Two Rock. O Plexi, impressionante o Plexi. Como lembra realmente o som de Plexi, de ACDC, Death Leopard, dessa época, mais anos 80, de rock mais pesado. Muito legal. O Friedman B.E. 100 watts é destruidor. Eu nunca toquei com um, mas a gente conhece o som. É muito bacana para metal, hard rock e afins. E aí nós chegamos no número 6, que é o Mesa Bug, o Mark V. Eu já toquei no Mark V. É bem longe disso aqui. Eu não sei que os caras... Existe uma tecnologia que se chama White Box, que é o jeito que o computador aprende sobre o circuito interno dos amplificadores. Eu não sei como é que eles fizeram isso, porque eles ignoraram uma parte do... Eu não sei. É um amplificador complicado de simular mesmo o Mark V, porque ele tem dois equalizadores. Ele tem um equalizador gráfico depois do pré e tem um equalizador normal antes do pré. Então ele é assim, extremamente tweakable, extremamente ajustável o Mark V. Ou o Mark IV, a linha Mark da Mesa Bug é assim. Então assim, é realmente difícil buscar essa sonoridade. E é um amplificador bem metal, se você quiser. Ele chega a extremos. Só que aqui ele ficou... Deixou bem a desejar. Tirando isso, nós vamos para o número 7. O número 7 é o EVH 5150. Eu tenho um aqui. Malandro é monstro de esmagar o crânio. Resumindo. Achei matador. Inclusive os canais limpos são bem bacanas. Eu vou tocar a maioria deles. Não todos, mas eu vou focar mais em cima dos canais sujos. Mas enfim, cara, custa 69 dólares. Eu vou deixar a loja dos caras na Aliexpress aí. Cara, o custo-benefício disso aqui é ridículo, meu. É impressionante. A China chegou num nível que está fazendo coisas realmente impressionantes com custo muito baixo. Então, cara, se você... Vamos dizer o seguinte. Você vai gravar em casa e você precisa de uma coleção de amplificadores bacana. Funciona muito bem, cara. Muito bem. Vai nessa que você será feliz. Acho que na Amazon 69, no site dos caras 78. É barato, cara. É barato. Você pode comprar a Aliexpress e os caras entregam no Brasil com frete grátis, se eu não me engano. É isso aí. Vamos dar uma olhada nesse bichinho e daqui a pouco eu volto. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti